Você está no canal Ligidin e hoje, desafio da semana 6 de usar dois veículos em uma única partida, tranquilo? Basta você cair aqui, é um dos principais pontos que você consegue achar dois veículos facilmente Próximo a cabana solitária, que geralmente vai ter um rovebo... Ô caramba... Calma aí Tô trollado aqui rapaziada, fui trollado, entendeu? Fui trollado Geralmente, geralmente tem um rovebord aqui, calma aí que eu vou ter que dar um 360 agora aqui Pra dar uma olhada pra ver onde tem, onde não tava ali, fomos trollados Então galera, a gente tava aqui ó, vem pra cá, que vai ter essas cabaninhas aqui Aqui você vai achar essa motoca aqui, tranquilo? E pronto, já tá concluído aí o desafio, bem tranquilinho Não esquece de se inscrever no canal rapaziada Tá saindo vídeos novos todos os dias E você já vai estar participando do sorteio de gift card quando atingirmos 100 inscritos, fechou? Então basicamente é isso Basta você cair aqui Assim, é um dos melhores pontos, né? E geralmente vai ter um rovebord lá sim E você consegue usar a bola de hamster e o rovebord Se não tiver, vem aqui mais pra frente e pega a motoca, fechou? Enfim, vídeo foi esse, espero que tenha gostado Não esquece de se inscrever E valeu, falou e até a próxima!